Siga um pouquinho pro lado, deixa você saber. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá, um pouquinho. Tá achando muito legal pular. Mara as bocas, ó. Uau! Uau! Tu fez isso? Estátua! Não acredito. Parou de pular e fala. Ele ama ir no Maracanã. Ele ama ir no Macaranã. Quase. Ele ama ir no Maracanã. Uhul! Agora, pô! A Nicole ama a biologia. 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 Trinador de fome, só seu pé. Pequeno gêmeo. E vigilile. Mojirinho. Isso! Ela é curitibana e tem 10 anos. Quero ver a foto dela. Pintou o cabelo. É uma joia essa. Onde está a chinchila? Está vendo que está no braço dela aqui? A outra foto. Ele é divertidíssimo. Quero ver. Não, 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 não. Claro que você consegue. Não! Vocês recordem na solitação ao cantar. Uhul! Toca aqui. Muito bem. Um beijo, pessoal. Tchau.